Responda rápido, qual o veículo mais vendido do Brasil? Pensou num carro? Errou! O veículo mais vendido em todo o território nacional é a Honda CG 160. No mês passado, mês de julho, ela emplacou mais de 30 mil unidades. Aqui em Alagoas, ela foi vice-campeã, só perdeu para a irmã menor, a Pop 110i. Mas quais os diferenciais da CG 160? Essa aqui é a versão Titã, linha 2022. Você confere a partir de agora, porque hoje é dia de test-ride aqui no Pajussara Alto. A liderança da família CG não é de agora. Desde que começou a ser fabricada no Brasil em 1976, a moto já teve 13 milhões de unidades produzidas na fábrica da Honda em Manaus. Desde a Honda CG 125, a pioneira, até as outras oito gerações. A CG sempre foi líder de mercado, preferida entre todas as motocicletas vendidas no país. Com a liderança garantida, a Honda trouxe novidades para a linha 2022. A CG 160 oferece ao todo quatro versões, uma delas, carro. As outras três são essas. A CG 160 Start, que traz novo design na moldura do painel de instrumentos e na carenagem frontal. A CG 160 Fan, que recebeu nova moldura do painel, nova carenagem frontal e laterais do tanque redesenhadas interna e externamente. E a CG 160 Titan, essa que estamos testando, que recebeu também uma nova moldura do painel, nova carenagem de farol e laterais do tanque exclusivas do modelo. Além da rabeta, com laterais redesenhadas. A CG 160 Titan 2022 também chega com três opções de cores. Vamos falar um pouquinho do desempenho da CG 160. A partir da versão Fan, ela já é equipada com um motor flex de 160 cilindradas. Além disso, ela vem com os freios CBS desde a versão de entrada, a Start. Os freios CBS, aqui na Honda, garantem para você uma frenagem muito mais segura. Porque quando você freia os freios traseiros, ele distribui a frenagem também para a dianteira. Assim, garante uma segurança ainda maior para o motociclista. Falando em segurança, a CG 160 ainda tem outros detalhes que garantem também, além da esportividade e do visual, segurança tanto para quem pilota como para quem vai aqui atrás na garupa. O chassi é do tipo Diamond e a suspensão dianteira é tipo SFF e traz par com a suspensão traseira bichote, com amortecedores de dupla ação reguláveis na carga da mola. As ondas CG 160 2022 são dotadas do sistema CBS, Combinated Brake System, sendo a CG 160 Start equipada de freio dianteiro e traseiro a tambor. Nas CG 160 Cargo Fan e CG 160 Titan, o freio na dianteira é a disco e o traseiro a tambor. Guidão, pedaleiras e banco oferecem um posicionamento de referência no segmento e facilita a pilotagem. Os novos modelos evoluíram no visual, mas também se destacam no conjunto mecânico, que proporciona a maior e melhor potência e o torque do segmento, mas mantendo os conceitos da Honda baseados na melhoria de eficiência de combustão e economia, proporcionando baixa emissão de poluentes na atmosfera. O rodar da CG 160 Titan é ideal para a cidade, mas atende bem na estrada. O motor monocilíndrico flex de quatro tempos tem sistema de comando de válvulas no cabeçote OHC e é comum nas versões Cargo Fan e Titan. Ele tem exatos 162,7 centímetros cúbicos, gerando potência máxima de 15,1 cavalos no etanol e 14,9 cavalos na gasolina a 8 mil rotações por minuto. O torque máximo é de 1,54 KgFm no etanol e 1,40 KgFm na gasolina a 7 mil rotações. O sistema de alimentação por injeção eletrônica incorpora a tecnologia FlexOne e admite o uso do etanol e gasolina em proporções diferentes. A CG 160 Start é a única que só vem com motor a gasolina. Já os demais modelos equipados com motor Flex também contam com rodas de liga leve com cinco raios duplos. A garantia é de três anos sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas. Todas as versões da Honda CG 2022 já estão disponíveis em Alagoas, na Atlântica Motos. Em Maceió e também no interior. Na capital, além da sede no bairro do Farol, você ainda tem os pontos no Jacintinho, Benedito Bentes e Tabuleiro. No interior, as cidades de São Luís, Porto Calvo, São Miguel dos Campos, Coruripe, Murici, Atalaia e Viçosa também são atendidas pela Atlântica. Chama no zap agora para você ser atendido pela Atlântica. 993-25-0571 Legal o Pajussara Alto deste sábado vai ficando por aqui para rever os nossos testes. Vai lá no nosso YouTube, o Alto Live, para acompanhar os bastidores, as notícias, as informações, no Instagram, Pajussara Underline Alto Live. E o meu pessoal, Edson Moura TV. Mais notícias, TNH1.com.br Semana que vem a gente volta, hein? Não só na Pajussara FM, mas também na TV Pajussara. Boa semana. Tchau. 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 Tchau.